E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, este aqui é o curso de guitarra online e eu vou te ensinar agora como pensar, por exemplo, o improviso em alguma música conhecida, né? Boa noite pessoal, tudo bom? Aqui eu sou o Pedro e eu vim indicar que o curso de guitarra do Daniel Sherman é um curso totalmente envolvente, uma equipe excelente, onde o professor está 24 horas à sua disposição. Tirando todas as dúvidas. Pra você que está aprendendo e tem vontade de aprender ainda mais, então vem cá, vem fazer parte dessa equipe. Valeu! Então eu vou pegar aqui em homenagem ao Wilson, meu aluno do curso de guitarra online, que odeia o Nirvana, mas eu vou usar esse exemplo porque ele é bem legal de ser utilizado. Mas também vou fazer homenagem ao meu outro aluno, Glader, que ama o Nirvana. Então no grupo aqui de alunos, os dois vivem se pegando por causa do Nirvana, mas pegando no bom sentido, né? A gente ali é uma família bem bacana, a gente, na verdade a gente brinca ali, um tira sarro do outro, mas fica tudo em paz ali, é bem bacana. Então é o seguinte, gente, então já te convido a se inscrever no canal e a conhecer o curso de guitarra online, que além de aprender música, a gente se diverte pra caramba. A gente passa o dia inteiro rindo nesse grupo. Então é o seguinte, o dia inteiro rindo, mas com o objetivo e o foco no estudo da guitarra e da música. A música é Smelt Slack Teen Spirit, olha só que bacana. Ela, quando a gente escuta, a gente sente muito o power chord rolando ali, né? Que basicamente é o Fá no power chord, né? Então pode colocar com quinta aqui, o Si bemol com quinta, né? Depois o Lá bemol com quinta e o Ré bemol com quinta, ou seja, é pra indicar que é um power chord. Mas no fundo, no fundo, esses acordes aqui são quem? O Fá menor, o Si bemol menor, o Lá bemol maior e o Ré bemol maior, tá legal? E eles pertencem a qual escala maior, pra ficar mais simples? A escala de Lá bemol. Olha que interessante, né? Portanto, se eu penso na escala de Lá bemol maior, né? Eu já posso improvisar nessa música. Um exemplo, tá legal? Mas, obviamente que a música está em Fá menor. Só que o Fá menor, o que ele é em relação ao Lá bemol? Ele é o acorde relativo, tá? Essa é uma maneira mais simples de pensar. Então eu poderia pensar, ah, Fá menor, escala menor e tal, não sei o quê. Tá, mas vamos pra parte prática, né? Então é o seguinte, o Fá menor é o acorde relativo do Lá bemol. Isso eu tenho um módulo, logo quando a gente passa ali do Cajete, se eu não me engano, eu não lembro qual é o número do módulo, módulo 32, eu acho, que eu falo sobre funções tonais, eu mostro aí esses acordes relativos que é muito importante. E, detalhe, o Si bemol menor, ele é relativo do Ré bemol. Ou seja, tá tudo em casa. Então, as notas da escala de Lá bemol, ou da pentatônica de Lá bemol, ou da pentatônica de Ré bemol, ou da pentatônica de Si bemol menor, ou seja, enfim, não vou me aprofundar tanto pra não confundir tanto a cabeça. Vamos pra coisa que vai resolver a sonoridade. Então, se eu, olha só, tá tudo muito combinado aqui. Então, na hora que eu tô fazendo aqui um Fá menor e um Si bemol, é como se eu tivesse fazendo um Lá bemol e um Ré bemol. Viu que rola, né? Claro, que a inserção, digamos assim, da terça, né? Porque o powerpoint, ele tem ausência da terça, né? Mas quando eu coloco a terça, gera uma sensação mais de desequilíbrio, digamos assim, né? Porque ela gera essa mudança, essa variação de frequências, né? E fica um pouco mais chique, digamos assim, o negócio, né? Tanto que se eu tocar tudo com powercord, em qualquer lugar do braço, vai soar rock. Agora se eu coloco... Já soou mais jazz, já soou mais bossa, enfim. Mas é o seguinte, então, pra analisar uma música, eu tenho que entender o que tá por trás do acorde, que são as notas, sempre. Mas, por exemplo, no caso dessa música aqui, ela é um riff o tempo inteiro, né? E fica nesse vai e volta, nesse vai e volta, nesse vai e volta. É um loop, né? Fica rodando ali. E aí, quando eu penso, poxa, peraí, se é Fá menor e se Bemol menor, mas esses dois são relativos desses dois acordes maiores, eu posso pensar, por exemplo, na triade de Lá Bemol e triade de Ré Bemol. Já resolve a parada, ó. Ó, então aqui... Ó, triade de Lá Bemol. Ré Bemol, Lá Bemol, Ré Bemol, Ré Bemol. Isso em qualquer lugar do braço, ó. Agora, Penta Tônica. Agora aqui vai ser muito rápido pra trocar. Mas a Penta de Lá Bemol é essa aqui. E a Penta de Ré Bemol. Viu que é muito similar? Lá Bemol, Ré Bemol. Viu que eles estão muito juntos, muito próximos? Tá legal? Então, aí eu já começo a pensar, poxa, como é que eu posso improvisar nessa música e tal. Eu posso também pensar, obviamente, no caminho mais simples, que é pegar a melodia da música mesmo. Ó. Não, é. Não, é. É. Ah, peraí. Tô com essa parte da música na cabeça. Tô com essa parte da música. Tô com essa parte da música. Tô com essa parte da música. E por aí vai, né? Mas assim, é só uma ideia de como pensar a música. Eu tenho milhares de ideias, mas quando eu começo a analisar o acorde, quando eu começo a fazer a relação disso tudo com as suas funções e ver que, por exemplo, notas estão próximas, metatônica de Lá bemol, visualmente a gente já sente que elas são muito próximas aqui, está tudo muito próximo, né? Lá bemol, si bemol, Ló, Ré bemol, Fá, Lá bemol, Ré bemol, Mi bemol, Fá, Lá bemol, Si bemol, Ré bemol. Então, com a seção do Ré bemol, está tudo muito ligado aqui, né? Então eu posso passear pelas duas pentatones nesse riff que vai ficar bacaninha. Enfim, é só uma ideia, é só uma maneira de pensar a música que tu gosta para poder improvisar, né? O vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas falar de improviso é difícil de falar em pouco tempo, né? Mas é isso aí, gente. Espero que tenham gostado e conheçam o curso de guitarra online, o link está na descrição e também se inscreve no canal ativando o sininho de notificações. É isso aí, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.